Chegando aqui na Liberdade, Doutinha, Juju, vamos ver aqui. Olha aquele, ó, junto pra mim. Ficou soltinho, ó, que legal. Eu gostei daquele, né, pô, de diferente. Qual? Esse. Esse aqui? Esse. Tá, vou levar esse. Aí eu vou tirar ali a foto ali, mas é mais ou menos isso, né, de manhã? Isso. Aí de manhã, aí quando for chegando lá pro pé do meio-dia eu ponho pra dentro, é isso? Obrigado, senhora. Tudo de bom, tá? Tudo de bom. Muito bonito com as plantas, viu? Muito obrigado, viu? É, muito bom. Gostei dos dois, só. Olha o rabo de brilho, só. Olha, só bem bonito, hein? Maravilhoso. Esse é quanto? Eu quero esse. E vocês? Bem bonito. Quero esse. Feirinha, você vê na feirinha. 280. 280 reais. Pode guardar. Pode guardar, mas é bonito. As coisas são bonitas aqui, vale a pena. Mas você vai gastar, vai gastar. E aí, Ju, essa calça aqui, ó, sua cara, hein, amor? Olha o gostinho carrado. Sua cara, você tem uma roupinha assim. Olha, essa bem bonita. Tem borboleta ali também, olha. Olha essa aqui. Eu gostei daquela lá, eu não sei se é. Branca de neve ou... Tem duas, branca de neve pra lá fora. A flor lá embaixo. Ela lá embaixo. Não é a flor lá embaixo, viu? Não. Não é a flor ali embaixo? Não, pai. Nossa, como é isso aqui? As moldas estão saindo 35. Aqui na mesa são de 13. Tá. E aqui são de 27. Mas essas aqui são Barbie? São Barbie. Aqui eu tenho Barbie, princesa, Barbie dama, Barbie tema e Barbie roupa do dia a dia. Do lado de fora eu tenho Baby Alive e Baby Boy. Olha aí, Dudu. E tem American Girl também. E a do lado de fora ali é como? Então, é 35 kit da Baby Alive. É o vestido, a calcinha, o sapato e a tiara. Dá uma olhadinha. Olha, Dudu. Tem a Lady Bug ali também. Tem a Lady Bug. Olha a Lady Bug ali, ó. Mulher Maravilha. Olha, tem uma bruxinha aqui. É a bruxinha, né? Aí tem card. Tem tudo. Tem caipirinha, mini. Muito bonito. A senhora faz? Muito bonito. Muito bonito. Tem, tem uns sapatinhos aqui, filha. Você viu? Tem a Lady Bug aqui da Baby Alive. Aí. Tem a Baby Alive em São Paulo. Aqui do Cato. As duas com as filetas. Tá. Quarenta. Quarenta. Aqui é o da Antonella. Olha, Duda. Seu primeiro aniversário foi esse aqui. Foi esse. Esse tema. Olha lá embaixo a Mulher Maravilha. Não, é essa. Dá pra você colocar a sua fantasia de Mulher Maravilha, a sua boneca e... Que não serve. E tentar conquistar o mundo. Aqui é da Alice do País de Maravilha, né? A Mulher Maravilha. É da Alice do País de Maravilha. É isso. Só que eu tento, porque eu adorei a Viola da Frente, uma azul de Barbie. E aqui, eu adorei essas... Essas da Alice do País de Maravilha. Aqui tem País de Maravilha. E eu gostei mais. A Alice, a Minnie, a Alice. Eu também gostei dos Barbie. E você pode levar uma roupinha, né? Não. E você pode levar uma de casa? Vai! Eu pago uma, seu pai paga a outra. Tá bom, combinado. E o Rafa faz parte da produção, ele dá uma colaboração pra gente. Tá bom. O canal um dia paga. E vai logo que vai chover. Vai chover, vai. Nossa, muito legal, hein? Muito obrigado. Tchau, senhora. Tudo de bom, viu? Boas vendas, sua senhora. Juliana e a Duda falaram que não vão comer nada aqui. De... 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 Diferente. Hein, Duda? Vai comer alguma coisa diferente, não? Pastel. Quê? E você? Pastel. Ô, louco. Camarão, ó. Pastel. Suco natural. Ó, o suco natural. Vocês vão comer pastel aqui? Sim, nunca comi pastel aqui, é novidade, vamos experimentar, né Duda? Olá. É um pastel de frango. Puro. 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 E você? Camarão de catupiry. Ó, pra você. Oi, Duda. Depois do pastel, tá? Depois do pastel, exatamente. Foi lembrado, moço. E eu também, o Guaraná. A gente divide a lata. É um beijo. É um beijo. É um beijo. Olha isso, a gente só veio pra conhecer. Só veio pra conhecer e já tem um prejuízo. Ó, tem uma tesourinha. Gente. O bom de, você sabe qual que é a vantagem de comer em pé? Qual? Que desce mais rápido. É. Bom, Guaraná, com gosto, né? Pensando num chope. Não podemos, estamos com criança. É. Estamos a trabalho. Estamos a trabalho. Bem, eu quero um bovino, por favor. É um guioza, né? É, um guioza. Comenta aqui também, porque eles estão indo junto, tá? Tá bom. É, tá. Qual o cheiro de tomar? Nada? E o pastel? Ah, é melhor da feira da de casa. Ah, é? Olha só. Coitada, gente. Gente, uma pobre moça, o meu é o 16 e ainda acho que ela nem é o 9. Olha, tem como você pedir um garfo para comer ou um hachi. E aqui tem o complemento. O que tem? É a parte do... É o molhinho. É a batata, mas o vinagre. Uma batata, um molho frito. Estou procurando a batata. Tem um vinagrete. Vinagre. Olha aqui também para dar uma mistureira. Abra aqui. Quanto é isso? Isso é R$10. Não é caro, não é? R$10? Não. Agora você vai comer. Agora eu vou comer. Primeiro nós vamos cortar a paradinha para ver. Tem que comer em pé, não tem lugar para sentar. Esse é o vovino. Ó, isso é bovino que eu pedi. Coloca aqui. Isso aqui é shoyu. Parece café lá, mas é shoyu. Bocotão, né? Hummm. Hummm. Bom, está aprovado? Hummm. Quem encostar a bunda ali? Para comer? Nossa, só. Está aprovado? Hummm. Está aprovado? Quente. A batata agora... Está aprovado? Está aprovado. Está muito aprovado. Está muito aprovado. Está muito aprovado. Está muito aprovado. Mamãe já está agoniada para ir embora. É, cansei. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Focou? Focou. 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 Hummm. Hummm. Muito bom. Quer comer agora? É muito difícil comer em pé. Mas olha, esse aqui é o bovino. Tem de frango também. Tem vegano. Na câmera não dá para ver, mas está saindo fumaça. Está saindo fumaça? Porque está quente. Não dá para ver na câmera, mas está quentão. Vinagrete. Vinagrete. Não faz fumaça. Mas a batata... Ó. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Não, obrigada. Conheci. Não, obrigada. Duda quer experimentar? Não, não, não. Aquele último pedaço. Você? Comi tudo. Eu tudo só. Um fraquinho aqui a gente joga assim. A gente está falando. Que mesmo. Um fraquinho soa a mão pra caramba, mas é muito bom. Ajuda, né? Não pode pegar o molhinho lá sem calor. Devoar minha máscara porque está cheio. Obrigado, Duda, pela força. Vamos lá comprar o doce e ir embora porque a Juliana está como? Cansada. Bela. Ah, não. Tem meu... Tem meu suquinho. Olá, tudo bem? Tudo bem? As bolinhas são do quê? Eu tenho Blueberry e maçã verde hoje. Vou brincar com o soco com o tipo de maracujá com morango. Está saindo muito. Quer provar? Não. Morango? Maracujá com morango, é isso? Ah, tá bom. Você acha que precisa? Sim. Tá bom, né? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Veredito, veredito. Não, não. Ela só está com uma receita aqui. Ela me razão. Essa aqui é chocolate. É chocolate de Ramon? Não é isso? Não, não é isso? Ah, o leite. Olha aqui, esse é o leite e essa é a alvega. É o rato. E essa é a alvega? Esse daqui é o que, moço? Laranja. Laranja, ó. Melhor assim. Tudo para viagem, por favor, tá? Você quer framboesa? É, framboesa. framboesa, no leite, com belga Bom, estamos indo embora. Deu uma passada aqui na feirinha Feirinha da Liberdade Juliana no piloto Duda lá atrás Já abrindo as roupinhas O tempo estava feio Foi bem legal, bem divertido Segue a gente no canal Dá um joinha, compartilha É Duda? O que mais? Se inscreve no canal e dá um joinha Certo Ju? Certo Um beijo no coração de vocês Fui, até sábado que vem